Galera, todo mundo empolgado nessa sexta-feira com as promoções da Black Friday e é claro que eu não poderia deixar de passar aqui uma super oportunidade para vocês. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um ótimo jogo que mistura FPS e Tower Defense com mais de 93% de avaliações positivas pelos players e que nessa Black Friday da Steam está custando R$28,99 mas é claro que eu vou estar mostrando como pegar esse jogo completo, original 100% gratuito. E de quebra esse game ainda vai estar rodando em PCs com configurações mais simples e modestas. O game que eu vou estar mostrando para vocês é Sancton 2. Lembrando que esse vídeo vai fazer parte da nossa série Melhores Jogos para PCs Fracos com vídeos diários sempre a partir das 17 horas. Então se você curte e apoia essa série, já deixa o seu like e também inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Sancton 2 é a continuação do inovador Sancton e apresenta a inusitada mistura dos gêneros Tower Defense e FPS. Em Sancton 2 você poderá escolher entre 4 personagens diferentes cada qual com suas respectivas armas e bônus. Além disso é possível escolher entre suas torres e habilidades que poderão lhe dar uma vantagem diferenciada durante a partida. Cada um desses personagens é mais apto para uma determinada situação portanto o planejamento de como vencer o mapa começa na escolha dos personagens. Esse elemento Tower Defense é muito bem aplicado e intuitivo a cada rodada os jogadores recebem uma determinada quantidade de recursos para a construção de torres armadas ou muretas. O limite relativamente baixo de torres para o mapa, somente 10 faz com que as construções sejam somente um apoio aos personagens que precisam ajudar na luta constante para garantir a vitória. O sistema de níveis do game é bastante recompensador e a cada nível o jogador ganha as novas opções de armas, torres e habilidades. Tudo isso vem acompanhado de uma trilha sonora excelente música eletrônica de qualidade e ritmo acelerado que garante aquele clima de urgência para pensar rapidamente durante as ondas maiores de inimigos. Durante o modo e-coop tudo fica ainda mais divertido pois além de construir e defender o objetivo você enfrentará hordas de monstros com até mais dois amigos totalizando três jogadores como limite em cada sala. O jogo inclusive incentiva que isso ocorra devido à dificuldade crescente das fases. Obviamente é possível reduzir a dificuldade dos mapas mas a melhor opção mesmo é mergulharem no co-op muitíssimo elaborado do game. Falando dos mapas aqui a gente tem inicialmente mais de 15 cenários diferentes e cada um pode ser abordado de muitas maneiras com várias opções, dificuldades e desafios a serem escolhidos pelos participantes da sala. Essa diversidade, cara, incentiva o fator replay dando uma longevidade extra ao game. Não subestima os desafios e dificuldade com a dificuldade no máximo. Sanctum 2 pode ser brutal um incentivo extra para os jogadores hardcore. Sanctum 2 é uma evidente evolução em relação ao seu antecessor e é uma experiência única pois mistura de forma bem competente em dois dos gêneros mais importantes do mercado atual. O game é facilmente recomendado aos fãs do estilo Tower Defense ou FPS. Um excelente co-op e a vasta variedade de mapas completam um pacote. Um excelente jogo para estar jogando com amigos e estar perdendo horas e horas em frente ao seu PC. Agora que a gente já conheceu um pouco mais sobre Sanctum 2 é hora de a gente aprender a baixá-lo original e completo. Basicamente você vai estar clicando no link que está aqui na descrição do vídeo e você vai estar sendo enviado para essa página aqui da promoção do Rumble Bando. E é só clicar em ADD Card depois você vai clicar ali em cima em Carrinho e aí é clicar em Getting For Free. Depois você vai em Preview Your E-mail que seria a prévia do seu e-mail esse código também vai ser enviado posteriormente para o seu e-mail e depois você clica em Download Now e aí desce tudo vai até Red Encode copia ele abre seu Steam você vai em Jogos manda ativar esse código e depois é só você conferir esse jogo vai estar na sua biblioteca e para sempre completo e grátis. Cara, simplesmente sensacional mas corre porque esse jogo vai ficar nessa promoção até as 18 horas do sábado agora do dia 25 de novembro. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido. Fica aqui uma dica de um game bem interessante cara, game aí pago ele normalmente está custando quase na faixa de 50 reais na promoção da Steeda 28 e na Handle Bundle ele está saindo de graça mas somente por esse período de 24 horas da Black Friday então meu amigo corre e baixa o jogo e já deixa ele lá na sua Steam se você não quer jogar agora mas pelo menos ele fica lá e a hora que você tiver um tempinho você joga não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos cara não deixem eles perder essa oportunidade de ter esse jogo incrível na biblioteca deles também mas é isso aí eu fico por aqui um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo fui e a gente se vê no próximo vídeo